Música É dentro das nossas áreas aqui que a gente preserva as matas, é onde tem as nascentes dos rios, porque a gente não desmatou. E quando o governo começa a investir nessas áreas para nos expulsar, as águas, o Cerrado é o berço das águas, né? E se isso acontecer, toda a população brasileira vai sofrer também. Mas é importante a gente estar falando, enfatizando, que é para as pessoas conhecerem e nos entenderem mais, porque a gente também tem uma relação espiritual muito forte. Porque desde os nossos antecedentes africanos e os afro-brasileiros que aqui estão até hoje, a gente teve muito isso, essa relação território e os nossos orixás, os nossos espíritos, com todo o resto do território, né? Porque a gente não vive apenas a pessoa, apenas o ser. Para a gente viver mesmo em um território, a gente tem que estar harmonicamente com as águas. Com as encantarias e os encantados que lá vivem, a gente tem que estar em harmonia com a fauna, com a flora. Quando a gente sai do nosso território, quando a gente é expulso do nosso lar, a gente sente que falta algo na pessoa, na gente. E é por isso que quando a gente é expulso que a gente migra para as cidades, a perda é imensa. Porque o que a gente sabe fazer é trabalhar na terra, é viver na terra, é pescar as mulheres algumas que quebram o corpo. E vamos continuar nossa batalha diária contra o racismo, na luta do nosso território, e na luta do empoderamento feminino também, porque nós mulheres negras também sofremos tripicamente, né? Porque somos negras, moram em área quilombola, e ainda tem a questão do machismo, que é algo muito forte também na sociedade brasileira. E a gente vem lutando contra isso. Boi-ro, 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 na campina boi-ro.